O Aguinaldo tem a difícil missão de administrar um condomínio com 1.500 moradores. Hoje, 15% deles estão inadimplentes e as despesas são muitas. Tratamento de piscina, jardinagem, paisagismo, manutenção da academia, da brinquedoteca. Na convenção do condomínio está previsto que quem deve não pode ter acesso às áreas comuns do prédio, como piscina, quadras, academia e salão de festas. Mas há quatro anos, o síndico decidiu não aplicar mais essa penalidade. Para o síndico era a parte mais complicada, porque a gente estava basicamente cerceando o direito de ir e vir. Alguns condomínios ainda persistem nessa prática, mas o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, é de que a proibição fere a dignidade do morador por ser extremamente constrangedor. A decisão, que deve ser acompanhada por juízes de outras instâncias, é de que ninguém pode ser impedido de usufruir da área de lazer. E se for, pode inclusive processar o condomínio. Quando a gente fala desse ato de ferir a dignidade humana, isso acaba causando uma dor subjetiva. E essa dor subjetiva, por vezes, é passiva de indenização. O presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB diz que há outras formas de pressionar o pagamento. O síndico ou o representante legal do condomínio, o procurador, pode expropriar o bem, pode penhorar dinheiro em contas. Então, existem repercussões aí de modo a forçar o cumprimento da obrigação. Sem falar no sossego que isso garante ao síndico. O síndico pode colocar a cabeça no travesseiro e tirar uma boa soneca. O síndico pode colocar a cabeça no travesseiro e tirar uma boa soneca.